Você que está querendo conhecer, curtir ou turistar na capital pernambucana, seja turista ou morador, mas não sabe por onde começar, conheça comigo agora os três principais polos, da cultura ao artesanato, localizado bem aqui no coração do Recife. Meu nome é Humberto Calvert e no vlog de hoje eu te levo para conhecer a antiga cadeia pública daqui do Recife, conhecido mais como Casa da Cultura, o principal centro de artesanato que fica localizado bem aqui do lado, no Marco Zero, e por último, o Jardim Botânico da capital pernambucana. O melhor disso tudo é que todas as entradas são gratuitas e não existe nenhuma restrição de idade. E então partiu para mais uma aventura. A gente acaba de chegar aqui agora na Casa da Cultura e eu estou aqui com ele, com o seu John D. Lins, ele que é responsável na parte da divulgação e ele vai estar explicando para vocês alguns detalhes importantes aqui na Casa da Cultura. Bom, a Casa da Cultura é situada no centro da cidade do Recife, que é um dos pontos turísticos mais solicitados pelos turistas devido ao acervo cultural e histórico que essa Casa da Cultura possui. Então, do fundo, vem vindo adolescentes de escolas, temos muitas visitas de escolas, de grupos escolares, funcionando de segunda a sábado, de nove às dezessete horas e no domingo, das nove às quatorze horas. Lembrando que aqui o acesso, ele é 100% gratuito. Então, aqui você não corre risco de pagar nada. Muito obrigado, seu John D. Lins. Estamos a um passo de ser encarcerado aqui dentro desse espaço. E será que você que está em casa sabe o motivo dele ser tão polêmico? Pois bem, a polêmica surge desde o século XIX. Isso porque esse centro de artesanato está localizado dentro do maior e antigo presídio do Brasil. Todas as lojinhas que vocês estão vendo têm o nomezinho da cela. Ao todo, são 165 celas que a gente vai estar passando aqui mostrando para vocês. Dentro delas, cada uma carregam entre arte, cultura, artesanato, gastronomia. Tudo isso você encontra aqui na Casa da Cultura. Mas tem uma delas que chama bastante atenção, que é a cela 106. Que ela está altamente preservada desde 1867. Então, ao longo da nossa caminhada, vocês vão acompanhar todos os detalhes de algumas lojas que chamam bastante atenção, inclusive essa 106. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Poxa, mas muita gente pergunta, né? Uma cadeia bem no coração da cidade? Isso mesmo, isso porque o antigo governador da província de Pernambuco, ele resolveu construir uma cadeia bem aqui no coração da cidade. E lá estava ela, em 1867, orçada em 237 contos de réis, acabou valendo 800 contos naquela época. E sua arquitetura neoclássica expõe alguns detalhes na sua construção. Em formato de cruz, corresponde aos pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste, sendo a única da América do Sul com um sistema radial panótica. E esse sistema radial panótica justamente era necessário um único policial para tomar conta de toda a ala do presídio. Isso porque esse sistema garantia não ser visto, não ser notado e tomar conta de todos os presos. E ficava justamente ali em cima, onde vocês estão vendo agora, um único policial. E ele conseguia dar conta de todo o presídio. Isso que naquela época fez grande diferença aqui no estado. E aos poucos as células iam ganhando vários prisioneiros. Entre eles tem várias personalidades, como o chefe do cangaço Antônio Silvínio, Gregório Bezerra, que era um antigo político que lutava pelos ideais de melhoria salarial, igualdade no trabalho, entre outras tão importantes personalidades que passaram por aqui, pelo presídio. E diante de tanta cela, onde existia muito sofrimento e bastante dor, você acha que todos os presos eram juntos e misturados? Escreve aí nos comentários o que você acha. Pois bem, os presos eram separados por classe. Sendo de primeira e segunda classe, eles poderiam ler, escrever, receber carta, tomar um banho de sol no pátio. E os de terceira e quarta classe, esses eram os escravos, responsáveis pela limpeza e organização do lugar. Já em 1976, graças ao artista plástico Francisco Brenan, todas as células eram transformadas em áreas de artesanato, cultura, exposições e uma área gastronômica. Tudo isso levou em consideração e deu-se o nome de Casa da Cultura, hoje Cartão Postal de Pernambuco. E em falar em Cartão Postal, logo na entrada do Raio Leste, você encontra com a temida cela 106. Isso porque ela encontra-se ainda em seu estado original, tornando-se apenas uma lembrança dos seus tempos e suas paredes limitavam a liberdade de muitos desenhos nela expostos. Como cicatrizes de um tempo que não deverá voltar jamais. E depois desse incrível passeio pela Casa da Cultura, seguimos a pé por 19 minutos, cerca de 1,5 quilômetros, diretamente para o nosso segundo ponto turístico, que é o centro de artesanato localizado na Praça do Marco Zero. Já dentro do espaço, estima-se ter mais de 25 mil obras, espalhadas em todo o entorno do lugar, feito por mais de 1.800 artesãs daqui mesmo do estado de Pernambuco. E por falar em tanta obra de arte espalhadas aqui dentro do espaço, é possível a gente achar desde roupa de cama, até várias esculturas feitas à mão. Então é um lugar muito incrível para você trazer a criançada, o público da terceira idade, o público mais jovem, todos eles são bem-vindos aqui dentro do espaço, e a diversão é garantida sim. E aqui você encontra todo tipo de preço. A partir de 3,5 até mais de 70 mil reais, você garante levar sua lembrancinha para namorado, esposa, sua mãe, seu parente, seu amigo. Então aqui você já confere, desde em uma geladeira, até várias esculturas feitas à mão. Acompanha na imagem aí os detalhes e os preços. E depois de vocês terem conhecido todos os detalhes entre preços, das artes e culturas que tem aqui dentro do Centro de Artesanato, a gente já se depara com a mudança climática que está ocorrendo aqui em Recife. O Recife, que é conhecido como bipolar, está bastante movimentado. Aqui os turistas não param de chegar, até porque aqui é o ponto principal de você fazer a sua viagem. Seja aqui mesmo para a Rua do Bom Jesus, seja aqui no Marco Zero, seja dar um pulinho lá na Casa dos Bonecos Gigantes. Então aqui é o ponto exato para você iniciar o seu roteiro aí, curtindo vários pontos turísticos, pontos instagramáveis, tudo é localizado aqui. E você que está vindo conhecer aqui o Centro do Marco Zero, não pode deixar de esquecer a rapaziada que vende tudo. Aqui tem água, cerveja, tem um pessoal do café, tem um pessoal da foto aqui. Inclusive eu vou até conversar com ele para saber quanto é essa foto aí, que aqui é bastante movimentado. Então você que está vindo aqui tem que tirar a sua foto, tem um pessoal que já imprime na hora ali. É muito interessante você já levar esse seu registro para a sua casa, para qualquer outro lugar aonde você esteja. Meu amigo, quanto é essa foto aí, que eu vejo que muita gente tira a foto, aproveita bastante aí. Ó, se você está vindo conhecer aqui o Recife, a fotinha que a gente revela na hora, está a pena de R$10, certo? Olha que bacana, as fotinhas daqui, ó. Olha isso, gente, que interessante. E sai na hora, né? Muito bacana, sai em 40 segundos, é que nem caldo de cana. 40 segundos, meu amigo. Você paga R$10 por foto, quando a gente envia grátis um arquivo digital no WhatsApp, e não cobra nada. E não cobra nada. Pode vir para Recife que vale a pena. Teu nome? Meu nome é Vinícius. Pronto, Vinícius, muito obrigado aí. Gente, já pode procurar aqui Vinícius, que ele fica todos os dias aqui, né, Vinícius? Todos os dias, de domingo a domingo. Domingo a domingo você encontra Vinícius daqui, né, cobrando pelo seu serviço. É um serviço bem feito, já que você leva a sua foto na hora, e você escolhe o ponto ideal, seja ali na placa do Recife, ou seja no ponto zero da cidade. E em falar também nesse sol que está fazendo, nesse tempo bipolar, que está meio louco aqui no Recife, você não pode deixar de se hidratar. Aqui eu estou falando com o meu amigo André, que ele vende tudo aqui, meu amigo. Água, cerveja, é tudo aqui, meu amigo. Energético, suco, é tudo. Então você que está vindo para cá, não se preocupe, aqui é garantido você já se hidratar da maneira que você queira aí, seja a cerveja, água. Quanto é que está a cerveja? Está cinco reais. Cinco reais a cerveja gelada. Gelada. E água mineral? Dois reais. Dois reais. Então é isso, gente. O Barco Zé tem de tudo, como eu já tinha falado para vocês. Aqui você encontra água, cerveja, foto, revelação na hora, todos os pontos que você quiser Instagramável. Inclusive, a gente já tem um vlog aqui, no Recife, mostrando todos os pontos da cidade. Mas o nosso vlog hoje é diferente. É mostrando os três principais lugares gratuitos para você conhecer junto com sua família. Então vamos se morar com a gente, né? Acompanhe agora todas as imagens que a gente fez até chegar lá. Acompanhe agora. Acompanhe agora. E agora é hora da gente poder respirar um ar puro, gente. Aos apaixonados por ensaios fotográficos, aos caçadores de lugares Instagramáveis de todo o Brasil. Atenção, hein? Esse lugar aqui atrás não pode ficar de fora do seu roteiro jamais. Sejam todos bem-vindos ao Jardim Botânico do Recife. Ele que foi eleito entre os cinco melhores do Norte e Nordeste. E uma coisa bastante legal e curiosa que me chamou a atenção aqui no Jardim Botânico, você sabia que existe uma infinidade de maracujá? Só que no Jardim Botânico existe dez tipos de espécies de maracujá. Onde é possível você apreciar, ver e entender. Além disso, tem uma placa também explicando que já foram catalogadas mais de 500 tipos de espécies do gênero passiflora. 150 delas foram só aqui no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês agora os tipos de maracujá que eu fiquei encantado, gente. Eu só conhecia aquele amarelinho que a gente fazia o suco e não conhecia esses outros. Na verdade, eu nem sei se esses outros aqui a pessoa pode comer. Mas que existe e eu fiquei super encantado. E eu acho que você que está em casa também ficaria se estivesse aqui observando esse espetáculo lindo de preservação que é feito aqui no Jardim Botânico. E olha que incrível, gente. Esses maracujás são colocados todos aqui nos expositores para os turistas, os moradores, poderem ver e entender. Esse aqui mesmo é o maracujá amarelo. Aquele velho maracujá conhecido aí por todo mundo. Mas eu não sabia que ele tem dentro da Amazônia, Catinga, Cerrado, Mata Atlântica e o Pantanal. Olha esse daqui, gente. Esse aqui não dá nem para enxergar a plaquinha que está ali do outro lado. Mas deixa eu me afastar para vocês poderem ver. Esse aqui é outro tipo de maracujá, né? Que eu não sei o nome, não consegui identificar. Eu não vou botar a cabeça também ali dentro para poder mostrar para vocês. Mas ele chama bastante atenção porque eu não saberia identificar ele como maracujá se eu tivesse visto ele em algum outro lugar. Esse outro aqui, que está também colocado nesse outro expositor que vocês estão vendo agora, ele justamente é o maracujá de estalo. Ele ocorre na Amazônia, Restinga, Catinga, Cerrado e Mata Atlântica. E olha como ele é incrível. A flor dele, gente, é totalmente diferente daquele outro maracujá que a gente viu. E eu percebo que ali em cima já tem uns maracujá. Logo ali em cima tem uns maracujá já dando, acho que o fruto, não sei. Esse outro aqui expositor é um maracujá mirim, gente. Mirim já está falando, né? Olha lá o maracujá, gente. Que lindo. Que incrível. Olha isso, gente. Tão pequenininho, mas já está dando maracujá. Lembra muito aquelas árvores enxertadas, né? Quando é bem pequenininha e ela já começa a dar aquele fruto. E ele ocorre na Amazônia, Catinga e Mata Atlântica. Eu vou atravessar para o outro lado para mostrar para vocês de perto que ele já está dando maracujá, gente. Olha isso. Olha isso. Eu não me atrevo a experimentar e nem pode, tá? Mas fica a dica aí para você se encontrar você saber que isso aqui é um pé de maracujá mirim. É lindo, né, gente? Incrível demais. E assim, gente, a gente vai passando e vai encontrando vários outros tipos de maracujá. Como esse aqui, que é um maracujá ornamental. Talvez ele seja ornamental porque ele não dá nenhum fruto, mas ele segue também como os outros maracujás no sentido de ter esse pelinho aqui. Não sei se vocês estão dando para ver. esse pelinho aí e a flor ser muito parecida também com os outros maracujás. E aqui a gente vai acompanhando. Tem outro ali que a plaquinha está lá embaixo. E tem esse aqui, ó. Maracujá de cinco pernas. Que eu acredito que esse aqui também seja famoso, que eu já vi esse tipo de maracujá. É incrível, gente. Esses expositores estarem aqui para as pessoas poderem entender, conhecer, se aproximar, tirar foto, filmar. Incrível de verdade. Agora vamos para outro ponto. Chega de maracujá, né? Depois do maracujá, sejam todos bem-vindos ao Jardim das Palmeiras. Aqui tem uma variedade, infinidade de tipos de palmeiras, gente. Aqui quem é apaixonado por essas palmeiras que são incríveis, lindas de verdade, vai se encantar. Uma foto nesse lugar aqui fica surreal, gente. Olha a quantidade de palmeiras. É impressionante. Impressionante. Olha essa, gente. Como ela é bonita. Incrível de verdade. Eu nunca tinha visto esse tipo de palmeira. Chamou bastante a minha atenção. E uma foto da pessoa aqui sentada, virada para lá. Fica instagramável. Fica incrível. Fica lindo de verdade. E agora a gente já está se aproximando de outro jardim. O Jardim Africano, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que incrível. A gente pensa que ele morreu, né, gente? Mas não. Ele está super vivo. Esse jardim aqui é conhecido como espécie de origem africana. Com destaque para o Baobá. Olha isso, gente. Que lindo. E são vários, viu? Agora, esse aqui está incrível de verdade, gente. Esse jardim africano aqui está top. Lindo de verdade. Você vem conhecer aqui, menino. Olha isso. Essa daqui, eu acho que eu sei qual é, né? Espera aí. Eu tenho que saber. Isso aqui é espada de São Jorge. Se eu errar... Não. Eu acredito que é comigo, ninguém pode. É. É uma dessas duas aí. Agora, vamos confirmar aqui se é ou não é. A mescla de cheiro. É uma espécie nativa com propriedade de cosméticos. Acho que eu errei, hein? E se você acha que você já viu vários tipos de cacto, dá uma olhada nesses aqui que eu acabei de encontrar. A grande variedade, inclusive, tem um que chama bastante atenção ali. Conhecido mais como... Juliette. Não. É um mandacaro de laço. Vou mostrar pra vocês agora pra vocês verem o espetáculo de cactos que tem aqui, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu confesso que eu fiquei impressionado com a quantidade de cactos que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Que aqui no Jardim Botânico foi possível sim a gente ver e acreditar com os próprios olhos coisas que a gente só viu diante de filme, novela, cinema. E é isso, gente. Na minha frente já está vindo ali alguns adolescentes, jovens, as mães, aproveitarem aqui esse dia de hoje e se conectar com a natureza, né? Logo ali na frente a gente já está vendo o pé de jaca, ó. Olha que incrível, gente. Jaca todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? Mas o medo que fazer uma jaca dessa cair na cabeça porque está carregada. Olha isso, gente. Está carregada de verdade. Gente, lindo demais. A gente vê a natureza sendo preservada dessa forma. Agora, olha este caminho aqui, gente. Me diga você uma sessão de fotos aqui você vindo com sua esposa, seus filhos, recém-nascidos. Esse é o lugar ideal para você fazer esse seu clique nesse lugar instagramável do Recife. Um lugar completamente arborizado. Transmite uma paz enorme, um cheiro incrível. Um cheiro de ar puro, de paz, de tranquilidade. E aqui a gente já percebe, ó. Cada lugarzinho desse tem um nome. Aqui é o Bosque da Fama. Não sei por que é fama, mas eu só sei que ele é bastante bonito. Realmente. E é possível a gente ver também que tem alguns tipos de animais aqui que eles também circulam livremente, tá? Por isso que é importante a gente usar o calçado para a gente não ser atacado nem mordido por nenhum animal. Seja ele personhento ou não. Então essa vai a dica aí para todos vocês que estão em casa querendo conhecer o Jardim Botânico, tá? E a criançada aqui, ó. Circula livremente, aproveitando. A criançada ama esse lugar, gente. O Jardim Botânico, tá? 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 E o Jardim Botânico, tá? E o Jardim Botânico, tá? E o Jardim Botânico, tá? Casa da Cultura, o Recife tem muito a oferecer para vocês. Então só gratidão a cada um de vocês. A gente se encontra na próxima aventura. Então vamos embora.